Olá, aqui é o professor Jalbert falando com mais uma aula do nosso curso de amplificadores operacionais e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o circuito equivalente do nosso amplificador operacional em que o circuito é esse aqui, do que é que esse circuito é formado, tá certo? Então perceba, eu tenho as duas entradas, a entrada não inversora e a entrada inversora formada por V1 e V2, aí aqui eu tenho uma resistência de entrada também conhecida como R1 que é a resistência de entrada do meu amplificador operacional aí aqui eu tenho uma fonte de tensão que é justamente o ganho multiplicado pela diferença entre as entradas que é justamente a característica básica do nosso amplificador operacional aqui eu também tenho a representação de uma resistência Rout que é a resistência de saída do seu amplificador operacional e aqui eu tenho a minha saída, que é o meu V0 e aí o que é que acontece? Como é que eu correlaciono a saída com a entrada, ou com a diferença entre as entradas? Se você parar para observar, V0 é justamente igual a essa tensão aqui dessa fonte de tensão que vale quanto? V0 é igual a AV que é o ganho multiplicado por V1 menos V2 e aí eu tenho justamente a característica básica do meu amplificador operacional que é justamente amplificar a diferença entre as entradas aí perceba que nesse circuito equivalente aqui que a gente está mostrando a gente está considerando que a tensão de offset vale zero e o ganho em modo comum também vale zero se você for nas aulas anteriores e verificar a equação geral do nosso amplificador operacional a gente mostrou lá que a característica básica do nosso amplificador é justamente amplificar a diferença entre as duas entradas só que a nossa saída é influenciada também por uma tensãozinha que a gente chamou de tensão de offset e também pelo ganho em modo comum e aí nesse circuito equivalente que eu estou te mostrando aqui eu estou considerando justamente que a tensão de offset vale zero e que o ganho em modo comum vale zero e aí eu vou ter justamente a minha característica básica do nosso amplificador operacional por que eu estou mostrando isso? porque essa característica que a gente vai estar utilizando muito aqui no nosso curso quando a gente for utilizar essas duas características aqui a gente vai estar trabalhando com elas também e vai estar mostrando como é que elas vão estar influenciando nos nossos exemplos mas se a gente não fala, a gente vai estar considerando justamente isso aqui o que é que eu tenho nesse meu circuito equivalente? perceba que eu tenho a minha resistência de entrada eu quero justamente que esse valor dessa resistência de entrada ele seja o maior possível aí por que eu quero que essa resistência de entrada seja a maior possível? a gente também já falou isso nos cursos de TBJ e de MOSFET mas não custa nada repetir e é porque quando eu colocar um circuito de entrada ou na entrada aqui do meu amplificador operacional eu não quero que essa resistência influencie na tensão que eu estou colocando aqui nas entradas para que essa resistência não influencie no circuito que vem antes desses dois terminais eu preciso que essa resistência seja a maior possível da mesma forma, como eu vou colocar uma carga aqui, por exemplo eu quero que essa tensãozinha aqui seja vista totalmente na minha carga então para que isso aconteça eu preciso que essa resistência de saída seja a menor possível e como eu quero a minha característica de amplificação eu quero que esse valor seja o maior possível que é o valor do meu ganho seja o maior possível e isso também foi uma das características que a gente falou em aulas anteriores tá legal? então, esses eram os conceitos que eu tinha para apresentar por hoje espero que você tenha entendido os conceitos espero que tenha entendido o circuito equivalente do amplificador operacional quais são os parâmetros que a gente considera nesse circuito equivalente se você gostou desse vídeo, peço que você curta peço que você comente esse vídeo peço que você compartilhe esse conteúdo com quem você gosta com quem você acredita que pode se beneficiar com ele ativa as notificações se inscreve no canal porque isso vai ajudar muito o nosso canal a crescer e motivando também a gente a estar sempre fazendo conteúdo de qualidade para você beleza? então, desejo bons estudos para você obrigado por ter assistido o vídeo até aqui e a gente se vê na nossa próxima aula